Música Superior Tribunal de Justiça mantém bloqueio de um bilhão de reais em bens da Michelin, fabricante de pneus. A empresa responde em ação por improbidade administrativa. Após ter parte dos bens bloqueados por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a Sociedade Michelin de Participações, Indústria e Comércio entrou com pedido de tutela provisória no STJ para liberar os bens bloqueados. Uma das principais fabricantes de pneus do mundo, a Michelin, foi citada em denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. O processo questiona a legalidade de um decreto estadual de 2010 que incluiu a empresa no programa de atração de investimentos estruturais e concedeu à companhia benefícios fiscais de mais de um bilhão de reais. De acordo com o Ministério Público, foram identificadas ilegalidades no decreto. Em primeira e segunda instâncias, foi determinado o bloqueio de mais de um bilhão de reais em bens da Michelin e a condenação solidária da empresa e do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, a restituição dos valores do imposto não recolhido. A Michelin recorreu da decisão e, paralelamente, entrou com pedido de tutela provisória junto ao STJ, alegando que o bloqueio ameaça o funcionamento da empresa. O ministro Benedito Gonçalves negou a tutela provisória. De acordo com o ministro, a jurisprudência do STJ não admite recurso especial contra acórdão de medida liminar, por esta ser uma decisão precária.